Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, ele é um Dell, um Inspiron 14Z alguma coisa, eu já não lembro mais. Mas independente disso, esse problema que ele está aqui pode dar em qualquer Dell, em qualquer notebook na verdade, mas nos Dell eles costumam dar e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. A gente vai ligar o notebook, o notebook ligou, aí você vai ver a tela desse jeito aí, toda estranha e logo em seguida ele vai começar a apitar. Vamos aguardar um pouquinho. Olha quantos bips. São oito bips pessoal. Pronto, vou desligar aqui. Seguinte, esse problema pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal, já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse defeito no Dell. Oito bips é quando o problema está relacionado à tela. O que acontece? Geralmente pode ser a própria tela, em alguns casos pode ser o cabo flat e em alguns casos pode ser apenas que não está bem encaixado. Aqui nesse caso eu não cheguei a abri-lo ainda, eu vou abrir ele, mas eu acredito que o problema dele é só porque está mal encaixado. Se eu colocar aqui no monitor externo, no HDMI, deixa eu conectar aqui, pronto, e ligar ele novamente, vou ligar ele, agora quando liga assim, geralmente não dá imagem nessa tela aqui, dá imagem só na outra tela, vai ficar perfeito. Talvez a pessoa que vê aquela tela, ela já acha logo que o problema é BGA, está no chip gráfico, mas nem sempre, tá bom pessoal? Os bips continuam porque está sem imagem nessa tela aqui. Ok? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a desmontagem da tela aqui primeiro, dessa parte superior, da moldura aqui, para a gente poder ver se por um acaso só não está mal encaixado aqui atrás. Porque quanto mais você mexe aqui, mais o risco de desencaixar, ou pode também danificar o cabo flat, ok? Vou fazer a desmontagem e já volto. Bom, olha aí pessoal, comecei aqui, ele estava bem lacrado, estava bem empregado mesmo, a cola dele estava muito firme, tanto é que na hora que eu fui tirar aqui, já levantou aqui, mas isso não quer dizer nada. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui, vamos fazer aqui uma limpezinha no local, com álcool isopropílico, vamos fazer a limpeza com álcool isopropílico, vem com álcool, passa, ok? E agora pessoal, vamos recolocar o conector, ok? Vamos recolocar ele, isso aqui pessoal, vocês fazem desenergizado, não pode ter energia no notebook, ok? Olha só, bem encaixadinho, aperta bem, tenha certeza que você apertou, que você firmou ele, ok? Agora vamos, só para ver se o problema está aqui, porque o problema pode tanto estar aqui, como internamente. Na grande maioria das vezes, o problema está nesse encaixe aqui, ele não está interno, mas pode acontecer interno também, na verdade eu estou apontando para cá, mas esse cabo ele vem para cá, então, aqui, ok? Então agora eu vou virar essa tela, coloquei ela aí, vamos ligar e vamos ver se alguma coisa muda, ok? Vamos ver se isso aí já foi o suficiente, ou se vai ter que fazer alguma outra coisa. Vou apagar aqui, olha aí, já deu certo, vamos ver se ele entra no sistema e se ele para de apitar, ok? Está aí, mostrando, está na logo, está aí, aqui ele já apitava, né? Nessa tela aqui ele ficava bipando oito vezes, então aqui, já apertei o botão e ele já está dando sequência. Não acredito que ele vai apitar mais, porque o problema está resolvido. Ali agora, pessoal, aqui atrás, o que nós temos que fazer? Nós temos que reforçar aqui, tá? Já que eu prendi aqui, agora eu vou reforçar aqui, vou passar aqui uma outra fita adesiva por cima, tá? Vou pregar aqui bem firme mesmo. E geralmente eu já prego até o cabo aqui também, junto, tá? Eu tenho só que ver se esse cabo ele está passando atrás da tela ou se ele está passando por aqui, eu acho que ele está passando por aqui. Então eu prego aqui também, faço de uma forma para não dar retorno. Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? Quem gostou, deixa o like, quem não gostou, pode deixar o dislike, mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.